Micos, para, 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 para. Acho que vocês vão entender. Não, 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 não. Isso não significa que nós vamos voltar a ser divóis. Ah, Pinho, tá comigo? Tá, tá legal. Entendi. Olha, sei que não tem sido fácil ultimamente. Principalmente depois que o Dr. Nefario se congelou acidentalmente em carbonita. Mas a nossa vida de crime já acabou, tá? Não, não, não. Você concorda comigo, não? Ah, Lucas! Bueno? Pinho! 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 Apazes, prestem atenção. Vejam meus lábios. Lí...